Olá, comunidade Pai do Bem, é uma alegria estarmos juntas, juntos, mais uma vez, neste dia, para refletirmos, rezarmos, conversarmos um pouco. E dessa vez, nós vamos lembrar o recém passado, no dia 22 de abril, o dia da Terra, o dia internacional da Mãe Terra. A gente começa refletindo um pouco sobre o mistério que é nós chamarmos a Terra de Mãe. Francisco de Assis, no Cântico das Criaturas, ele fala da nossa irmã, a Mãe Terra. E aí, já nos encaminha numa perspectiva de admirar a imensidão da criação, mas também entendê-la como parte da nossa caminhada, como quem está ao lado e também precisa do nosso apoio e da nossa atenção. O Papa Francisco intensifica, aprofunda essa reflexão na Ensíquica Laudato Si, quando ele fala que dizer criação é mais do que dizer natureza. Criação é dom, é resultado de amor, é presente de Deus para nós, todos os seres e criaturas que habitam a Terra. Nessa relação de amor, com uma partilha e uma comunhão mística e intensamente profunda e religiosa também, ligada à nossa fé, ligada na nossa compreensão transcendente de tudo que existe, é nessa relação que a gente comemora e lembra o Dia da Terra, o Dia Internacional da Mãe Terra, que para nós é também irmã, como lembrou São Francisco. E por isso, nos pede vigilância, atenção e constante olhar profundo, profícuo sobre tudo que ela nos pode dar, mas também sobre a forma pela qual nós usamos as riquezas que nos são apresentadas. Na Laudato Si, sobre a diferença entre natureza e criação, esses dois conceitos, o Papa diz assim, que a natureza entende-se habitualmente como um sistema que se analisa, compreende e gera, mas a criação só se pode conceber como um dom e vem das mãos abertas do Pai de todos, como uma realidade iluminada pelo amor e nos chama a comunhão universal. Crer na criação é crer que existe um convite constante para que nós vivamos em comunhão universal com tudo que existe, com todos os seres, todas as criaturas. E isso nos impele a reflexão e a nossa atuação, que é rotineira, que é diária, em muitos caminhos. O caminho que hoje eu quero falar com vocês é sobre o desinvestimento. Não sei se todas e todos já ouviram falar nessa palavra, mas é uma tendência muito interessante que brota, inclusive do nosso lugar de reflexão cristã, católica, religiosa, espiritual, de ligação com a terra e, consequente, compromisso com tudo que ela nos oferece, da mesma forma que nos conclama fazer. Desinvestir é olhar para onde vai o nosso dinheiro, mas também o dinheiro das instituições e das organizações as quais nós somos ligadas e ligados. Desinvestir é entender que esse dinheiro importa, se ele existe, se nós estamos nesse sistema, importa para onde vai e como é utilizado. A grande questão é analisar se esse investimento, ou seja, esse direcionamento do nosso dinheiro e das organizações das quais nós somos filiados e filiados, está colaborando também para o cuidado da mãe terra. É muito bonito, todo dia da terra, nós compartilharmos as nossas redes sociais, né? Nós vemos tantas organizações e instituições que também o fazem. Mas a grande questão agora, de fato, é nos perguntarmos se quando escolhas são feitas e direcionamento de dinheiro, tanto da nossa vida pessoal quanto dessas organizações, elas também, essas escolhas, elas também obedecem a essa conclamação, a essa celebração da mãe terra, que nós devemos fazer não só no dia da terra. Nós fazemos essa análise principalmente em relação a instituições financeiras, né? Os grandes bancos financiam muitas ações que vão contrárias ao nosso cuidado ambiental, a essa preocupação ecológica. A extração de combustíveis fósseis, principalmente, a mineração, que é uma realidade tão presente em tantos territórios do Brasil, são atividades que, por exemplo, são financiadas por muitas instituições financeiras e tantas outras. Essas instituições, principalmente financeiras, são aquelas das quais nós depositamos o nosso dinheiro ou as nossas organizações, as nossas instituições, né? No âmbito da Igreja Católica, a nossa diocese, a cúria, o lugar que cuida desse dinheiro, o conselho que cuida da parte financeira. Todas essas decisões estão sendo tomadas no sentido também de cuidado com a mãe terra ou de apenas uma reprodução automática do sistema em que a gente vive, o capitalista, nessa versão neoliberal, que nos impele sempre ao lucro e à acumulação e à falta de cuidado com os outros e com a terra. No dia de reflexão da mãe terra, no dia de cuidado e sensibilização para as questões que envolvem a terra, é necessário que a gente dê um passo a mais, sempre, nessa reflexão. E inicie conversas como essa, do desinvestimento. Que a gente esteja sempre vigilante em relação à missão e aos valores das instituições nas quais nós estamos depositando o nosso dinheiro. Busque sempre alternativas a essas, né? São tantas discussões que envolvem, por exemplo, a economia de Francisco e Clara, que nos direciona para outros lugares de investimento e de cuidado com o nosso dinheiro. Mas também outras tantas instituições que nos ajudam a refletir sobre isso, nos ajudam a entender o que as instituições estão propondo, estão querendo, inclusive a assegurar que nenhuma atitude, decisão ou escolha da nossa vida seja contrária àquilo que nós pregamos em nossas orações, em nossas reflexões diárias. O ato de desinvestir, as ações de desinvestimento são inúmeras. Nós podemos nós mesmos tirar os nossos investimentos, ou o nosso dinheirinho, o nosso dinheiro que é utilizado para todo tipo de transação, né? Logicamente aqui eu não estou falando de grandes transações, porque não é a nossa realidade, eu imagino da maioria aqui. Mas a nossa conta corrente, o lugar em que a gente recebe o nosso salário, tudo isso pode estar alinhado a instituições financeiras que são contra, inclusive, a manifestação da nossa fé. É a fé, diz a Laudato Si, do parágrafo 79, que nos permite interpretar o significado e a beleza misteriosa do que acontece. É também a fé que nos transforma e nos faz rever todas as nossas ações. O convite hoje, aqui entre nós, é fazer com que o desinvestimento em instituições financeiras que lutam contra a crise, que lutam, que abastecem a crise ecológica e que lutam contra tudo aquilo que nós entendemos pelo cuidado da criação, não sejam as nossas escolhas do dia a dia. E que nós também estejamos sempre atentas e atentos para verificar se as organizações, as instituições religiosas ou não, as quais nós nos filiamos, as quais nós pertencemos, também mantêm esse olhar, esse cuidado ou não. Há sempre alternativas que são anticapitalistas nesse sentido, que são de cuidado à casa comum, que observam da mesma forma que nós a crise ecológica e rumam para um horizonte de equilíbrio socioambiental. Há sempre alternativas e são elas que nós precisamos buscar para garantir tudo aquilo que nos é tomado enquanto escolha e caminho de vida quando nós seguimos o evangelho ou quando nós escutamos a espiritualidade. Ouvir o grito da terra é ouvir o grito dos pobres. Cuidar da mãe terra, louvar de forma adequada e consciente e coerente o dia da terra é fazer com que as pessoas não sofram por essa desigualdade que é social e que é ambiental e que nos assola de muitas formas e que pode estar sendo, infelizmente, coadunada e colaborada pelas nossas ações. Falar em desinvestimento é então falar em olhar com atenção e com cuidado todas as nossas escolhas, inclusive as financeiras. E é isso que a gente conversa hoje, nesse dia que sucede alguns dias depois do dia da terra, em que muitas reflexões são suscitadas, mas só elas não bastam. A gente precisa que as reflexões, que as orações, que as nossas meditações reverberem em ações práticas do nosso cotidiano e que essas ações práticas do nosso cotidiano também possam multiplicar e reverberar em manifestações, em decisões, em escolhas das organizações que nós participamos. Só assim nós estaremos começando esse momento de profusão e de multiplicação de um horizonte de paz, de justiça e de fraternidade, que é o reino de Deus que nós queremos construir já entre nós. Para finalizar, eu vou convidar vocês a, junto comigo, rezarem a oração pelo desinvestimento. Deus Criador, através de Ti, todas as coisas foram feitas. As estrelas no céu, os pássaros do ar, a amplitude da vida sobre os mares. A beleza nos rodeia, como uma carta de amor inscrita nesta terra. Abençoado seja o Teu nome. Mas não cumprimos nossa vocação de guardiões e guardiãs de Tua obra. A terra foi saqueada e clama por nós. Através do nosso uso de combustíveis fósseis, de mineradoras, de apoiadoras, de tantas instituições que não favorecem o cuidado ecológico, enchemos os céus com gases que estão prejudicando nosso mundo, Tua criação. Sabemos que são os pobres que mais sofrem com as nossas ações e pedimos perdão. Também sabemos que as coisas podem mudar e que podemos trilhar novos caminhos, restaurando nossa casa comum e limpando os céus. Pedimos que aqueles que têm poderes de decisão desinvistam da indústria de combustíveis fósseis, de mineração e de tudo aquilo que degrada a mãe terra, desafiando grandes corporações a deixar para trás esta era de destruição e poluição. Pedimos que as lideranças políticas abram caminho para formas acessíveis de energia limpa para todos. Pedimos que os trabalhadores sejam tratados com justiça ao fazermos esta transição. Comove o coração daqueles que buscam somente o lucro, as custas da terra e dos pobres. Que possamos ser guiados pelo Teu Espírito, com coragem e determinação. Ajuda-nos a abraçar novas possibilidades, novas fontes de energia e iniciar este caminho de renovação. Isto te pedimos por Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Esse pedido que nós vamos refazer agora comove o coração daqueles que buscam somente o lucro, as custas da terra e dos pobres. É uma oração que nós fazemos a Cristo, mas é também um compromisso nosso para que nós evidenciemos, alertemos, estejamos atentos e atentos a essas pessoas e organizações, inclusive quando essas pessoas somos nós mesmos, que buscam somente o lucro, as custas da terra e dos pobres. Mais do que desejar feliz dia da Mãe Terra, é necessário nosso compromisso permanente e radical. Paz e bem.